Gustavo Lima ficou chateado com o Leonardo? Após a live deles serem canceladas, muita gente levantou essa hipótese. Porém, eu vou esclarecer tudo isso pra vocês aqui. Roda a vinheta! A outro e bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Seu! Galera, que saudade que eu estava aqui da programação normal deste canal. Pra quem não viu e acompanhou, na última semana a gente postou três vídeos de curiosidade. Uma nova pegada que a gente quer trazer pro canal, alternando com as notícias. Pra quem não acompanhou, na última semana a gente foi para o Mato Grosso do Sul, realizar uma live com o cantor Caio Borda. E essa live foi adiada para o dia 13. Então vai ser uma esquenta da live do Leonardo, junto com o Bruno Marrone e Jorge Matheus. Vai ficar muito massa essa live, esquenta. Eu espero vocês aqui no dia 13. Vai ter outras lives também aqui no dia 11 e no dia 12. Bom, turma, ó, já pra avisar vocês aqui, isso aqui não foi um soco não, tá? Foi o cachorro lá da família do Caio Borda que ele acabou me dando uma mordidinha de leve aqui, né? Quase eu fico pirata. Mas tá tudo certo, né? Graças a Deus, a gente entende que cachorro tem seu instinto e tudo mais. Então já vai deixando seu dedo no like, rapaz. A gente já voltou com tudo aqui. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Está chegando uma nova era aqui do canal TV Meu Sertanejo. Vai mudar tudo, o cenário, a ideia do canal. Vai ser sensacional, vocês não podem perder. Então lá no nosso Instagram a gente tá postando alguns spoilers. Então acompanha a gente no Instagram que vocês vão ficar sabendo. E vocês podem palpitar sobre o futuro do canal TV Meu Sertanejo lá no nosso Instagram. Bom, turma, vamos falar aí sobre a live cancelada entre Leonardo e Gustavo Lima. Pra quem não sabe, o Gustavo Lima já vem namorando aí, os dois, né? Leonardo e Gustavo Lima vem namorando pra realizar uma live. E aí, na live Sunset, o Gustavo Lima acabou ligando pro Leonardo. Pra quem não sabe, eles são muito amigos. De um visitar a casa do outro, ficar dias, jogar futebol, tomar cachaça, que é o principal, né? Os dois são muito amigos, correto? E aí, lá na live Sunset, o Gustavo Lima ligou pro Leonardo e falou que a live deles seria pro dia 12 de setembro, no próximo sábado. A nossa live tá confirmada dia 12 de setembro. Gustavo Lima e Leonardo, 12 de setembro. Nós vamos regaçar o pau. Muita gente perguntou se não iria acontecer esta live. Não irá acontecer, turma. E eu vou explicar aqui pra vocês. Na última semana, o Leonardo acabou anunciando uma live no dia 13. E aí, muita gente ficou sem entender. Porque o Leonardo anunciou sem o Gustavo Lima. A live vai acontecer com o Jorge Matheus, Bruno e Marrone e o Leonardo, os três. Tomara que sejam os três juntos, né? Porque aquelas lives igual do Vila Mix eu não acho muito massa. Acho que é legal os três juntos, né? Porque fica uma resenha, fica uma live mais descontraída. E aí, após o Leonardo anunciar a live no dia 13, todo mundo ficou Uai, não vai ter a live no dia 12, no sábado? No domingo vai ter outra live do Leonardo com o Jorge Matheus, Bruno e Marrone? Exatamente, turma. Não irá acontecer a live no dia 12. Muita gente ficou questionando, né? Que o Gustavo Lima deve ter ficado muito chateado com o Leonardo. Porém, não ficou, turma. Eles são amigos e o problema não foi entre Gustavo Lima e Leonardo. Eu vou explicar aqui pra vocês. Na última live do Gustavo Lima no Barretão, ele não comentou nada sobre o Leonardo e sobre esta live. Porém, ele anunciou que a sua última live será no dia 18 de setembro. E irá acontecer na sua casa, naquele templo maravilhoso lá do Gustavo Lima. E será o Boteco em Casa 3. Então, depois disso, muita gente ficou chateada porque a live do Gustavo Lima... É, o povo gosta, né? É uma das únicas lives que o pessoal gosta de assistir, que é a do Gustavo Lima, porque não é só música. Tem piada, tem stand-up comedy. No último tinha o Moção, que é um cara muito engraçado. Foi muito legal a última live que teve em Rio Negros dos Irmães, né? O Felipe Araújo, uma galera lá. Muita gente ficou chateada, inclusive já deixa a sua opinião aí sobre o Gustavo Lima realizar a sua última live. E a última live do Gustavo Lima será com o cantor Daniel. Isso mesmo, com o cantor Daniel. Pensa que live sensacional. Não sei se o Daniel bebe, né? Eu acho que... acredito que não. Pelo menos eu nunca vi. Essa eu quero ver se o Gustavo Lima vai encarnar o GL raiz da primeira e da segunda live. Pra quem não sabe, foi as melhores lives, né? Antes do Conar estragar as lives. Então, estamos em uma expectativa muito grande pra essa live na casa do Gustavo Lima. Tinha que ser na frente ali daquela casa do Gustavo. Pensa que doido que ia ser. E aí, após o Leonardo anunciar no dia 13 e na sequência o Gustavo anunciar com o Daniel, muita gente falou... Nossa, eles brigaram. Ai, eles não são mais amigos. Ai, bararararará. Mas o que aconteceu, turma? Não foi o problema entre os artistas. Porque os artistas estão conversando, mandando mensagem um pro outro tranquilamente na internet. Se você não acompanha as redes sociais dos dois artistas, o Leonardo entrou no perfil do Gustavo Lima e comentou isso daqui. Companheiro Gustavo Lima, gostou da minha ligação às seis da manhã? Muita saúde e mais sucesso. Deus abençoe você e sua família. Mais tarde, tomamos uma no futebol e para comemorar. E prepara que hoje eu não tô bom. Eu tô excelente. Cê tá doendo? Então, isso mostra que os dois não abalou em nada. Inclusive, o Gustavo Lima, depois, ele foi lá no perfil... Essa mensagem do Leonardo foi no aniversário do Gustavo Lima. Depois, o Gustavo Lima, um dia atrás, ele entrou na página do Leonardo e comentou assim... Tá inchada, hein, companheiro? S.O.S. E aí, o Leonardo também entrou na página do Gustavo e comentou... Você foi no meu Instagram falar do meu pé e agora eu vim aqui conferir o seu. Joga seu pé pra jogo, bebê. Mostra aqui pro Titio a sua retenção de líquido. Então, turma, o que aconteceu da live não ser realizada é que a... Pra quem não sabe, o Gustavo Lima, ele é patrocinado pela Boêmia. E a Boêmia é da empresa Ambev. E o Leonardo é da empresa Petra. Pra quem não sabe, Petra é do grupo Petrópolis. Então, são dois concorrentes de mercado ali, de bebidas, de cerveja, correto? O ideal seria que tivesse as duas marcas na live, correto? Porém, porque se um é... Um exemplo, o Leonardo é da Petra e o Gustavo Lima é da Boêmia. Se só tem o patrocínio da Boêmia, a Petra fica chateada e vice-versa, correto? Então, o ideal seria que fosse dois palcos, um lado da Boêmia e um lado da Petra. Mas aí o dinheiro falou mais alto entre as marcas, né? Acabaram não entrando em um acordo e quem acabou perdendo são as pessoas que seriam ajudadas com as doações que iriam acontecer na live. E também nós, né? Que gostaríamos de assistir essa live sensacional entre Gustavo Lima e Leonardo. Vamos torcer pro Gustavo Lima mudar de ideia e realizar uma live com o Leonardo, não é verdade? Eu quero saber a opinião de vocês, comentem aí abaixo. Tchau, obrigado, apertar no botãozinho vermelho. E fã, amanhã voltamos com um vídeo novo, beleza? Ó, segue a gente lá no Instagram, que vai ter muita coisa massa. E fã, amanhã voltamos com um vídeo novo. E fã, amanhã voltamos com um vídeo novo.